Vamos entender aqui hoje o que significa Blue Chips. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo aqui de hoje, vamos entender de uma vez por todas o que são as ações Blue Chips. E de uma maneira muito direta, Blue Chips nada mais são do que aquelas ações consideradas de primeira linha. Ou seja, aquelas grandes empresas com alto valor de mercado e que também são muito buscadas pelos investidores, e o importante é que tem muita liquidez. E normalmente elas são buscadas bastante por esses investidores de grande porte, justamente porque, como elas são muito comercializadas no mercado, você pode fazer operações grandes com elas e movimentar grandes volumes de dinheiro. Ou seja, em outras palavras, são aquelas ações mais importantes da bolsa e que portanto são muito comercializadas. E só uma curiosidade, inclusive, porque Blue Chips significa em inglês fichas azuis. E esse nome foi atribuído aí a essas grandes empresas da bolsa, porque nos cassinos, aquela ficha azul é a ficha de maior valor. E isso aí, de alguma forma, acabou sendo incorporado no mercado financeiro, e as fichas azuis, ou seja, as Blue Chips, são aquelas ações mais importantes, ou seja, as de maior valor. E quais que são as principais características dessas ações chamadas Blue Chips? Como Blue Chips se refere a essas grandes empresas, elas são normalmente empresas muito bem posicionadas no mercado, cujo nome é um nome forte e de amplo conhecimento das pessoas, tem uma geração de caixa muito grande, tem uma estrutura administrativa extremamente robusta, uma governança corporativa forte, um setor de contato com o investidor é bastante grande. Mas um detalhe que é extremamente importante, tudo isso que eu falei em relação às Blue Chips, não significa que elas vão ser as empresas mais lucrativas. O fato de ser uma grande empresa, robusta e muito bem estruturada, não tem nenhuma relação, a princípio, com o fato dela ter lucro garantido. Ponto pelo contrário, uma empresa grande pode sim ter lucros pequenos, modestos ou até mesmo prejuízo, e uma empresa pequena pode sim apresentar um resultado ótimo. Mas, como uma regra geral, os investimentos nas ações Blue Chips são considerados como mais estáveis, justamente porque é muito mais difícil, muito mais raro, uma grande empresa acabar vindo à falência ou oferecer um prejuízo, e isso é muito mais provável de acontecer numa empresa pequena, que tem uma posição no mercado mais frágil, e que, portanto, pode passar por problemas de uma maneira mais provável. Uma outra forma de pensar nessa questão aí da segurança e da estabilidade é a seguinte, o que é mais fácil uma empresa que vale um trilhão de reais, uma empresa gigantesca, ela dobrar de tamanho, ou uma empresa pequena aí, que, por exemplo, vale 10 ou 100 milhões de reais, dobrar de tamanho? Obviamente, é muito mais fácil para uma empresa pequena dobrar ou triplicar de tamanho, justamente porque ela é pequena. Já para uma grande conglomerada, uma grande empresa, é muito difícil ela crescer tão rápido. E, da mesma forma, o inverso. Para uma grande empresa gigantesca, ela vira falência, passar vale zero, é um evento muito raro. Já uma empresa pequena aí, que é bem mais frágil, a chance também dela desvalorizar é muito maior. E justamente pelo fato de uma empresa grande ser muito mais difícil dela valorizar muito, mas também muito mais difícil dela desvalorizar muito, elas são consideradas aí investimentos mais seguros e mais estáveis. E, afinal de contas, quais são essas empresas consideradas blue chips? Bem, não existe uma lista oficial, uma lista que sai lá na Bovespa, indicando quais são as empresas blue chips e quais não são. Isso aí é mais aí uma praxe do mercado, que as próprias agentes vão aí atribuindo uma empresa é grande ou não. Aqui no Brasil, grande parte das ações que compõem ali o índice Bovespa, são consideradas empresas blue chips. Como, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, a Gerdau, a Vale do Rio Doce. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem ali as empresas que fazem parte do índice SP500, e também são consideradas empresas blue chips. Como, por exemplo, o Google, o McDonald's, o Facebook, o Walmart. E, como você percebe, tanto aqui na nossa realidade brasileira, quanto na realidade lá de fora, são todas sempre empresas muito grandes, muito robustas, e cujo nome aí é de amplo conhecimento das pessoas. Se a gente tem as empresas blue chips, que são essas grandes empresas, a gente também tem o contraponto dela, que são as empresas pequenas, e que elas têm o nome no mercado de small caps. Essas empresas menores, elas têm uma capitalização de mercado bem mais baixa, e até mesmo o nome delas é desconhecido por grande parte do público, justamente porque ou elas são empresas muito novas e que ainda estão ali naquela fase de expansão, ou são empresas que atuam num nicho muito específico, e que, portanto, fora daquele nicho de atuação dela, ninguém conhece. Então, por exemplo, você com certeza já ouviu falar do Banco Itaú. Claro, ela é uma empresa blue chip. Mas, muito provavelmente, você nunca ouviu falar do Banco ABC, ou da Valide, ou da Construtora Cury. Mas todas essas empresas estão aí na bolsa de valores, e, portanto, são consideradas small caps, porque são empresas muito menores do que aquelas gigantes que são as blue chips. E é isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja entendendo um pouco mais o que são as empresas blue chips e se sentindo um pouco mais confiante aí para começar os seus investimentos. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário, se inscreva aqui no canal, que eu vou estar entregando o melhor tipo de conteúdo de finanças pessoais e investimentos para você. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que ainda está totalmente perdido em relação aos investimentos, hein? E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.